A obra literária, mas também livros de biografia, livros de informação científica, as revistas semanais, todas essas. Agora, o livro didático, quanto ao livro didático, o professor precisa estar sempre consciente, os pais também, que ele é apenas um dos materiais à disposição do professor e do aluno. Nenhum livro didático, por melhor que ele seja, será capaz de conter tudo aquilo que o aluno precisa aprender. Ele contém, às vezes, um roteiro básico para o professor. E ele também não vai poder prever, numa terra tão grande quanto o Brasil, com tanta variedade cultural e com falares diferentes nas diferentes regiões, o que vai acontecer. Então, por exemplo, nesse livro didático que nós fizemos, nós não colocamos muitos exercícios de ortografia, do tipo de problemas de ortografia que acontecem por causa de falas regionais. Então, por exemplo, numa região onde as pessoas transformam o V em R, RAM, por exemplo, pode aparecer um menino que escreve a palavra vamos R-A-M-O. R-A-M-O, RAM, certo? Isso, o livro didático não pode prever atividades para tudo isso. Então, o livro didático é apenas um material. Por isso mesmo que a gente precisa ter materiais complementares. Não só em termos de biblioteca, mas também em termos de material que o professor possa preparar e colocar na mão do aluno. O que também nem sempre é possível por falta de investimento, que as escolas não têm material de reproduzir, não têm papel, essas coisas. Eu acho um pouco difícil e tudo para a mídia eletrônica. Primeiro porque há um pré-requisito, que todo mundo tenha esses equipamentos. E segundo, que na mídia eletrônica, por exemplo, quando você lê uma revista, quando você lê um livro, você não pode fazer anotações, você não pode fazer resumos na máquina, você não pode levar para a cama, se deita no notebook, você pode. Mas, assim, há algumas coisas que a gente trabalha no texto para aprender que são necessárias, que eu acho que nunca vão deixar o texto escrito e impresso. E, por outro lado, a gente não sabe a durabilidade disso tudo. Outro dia nós estávamos discutindo, inclusive, sobre as revistas científicas da Universidade Federal de Berlândia, se nós as passaríamos todas para a versão eletrônica. E uma das questões que eu levantei foi justamente essa, que você tem textos de papel aí com 3, 4 mil anos. E será que esses CDs, esses disquetes vão sustentar isso por quanto tempo? Quer dizer, até mesmo por um temor de perder tudo, eu acho que as versões impressas ainda vão permanecer por bastante tempo. É uma questão, às vezes, até candente nos meios culturais, né? Mas isso é uma... a questão do estrangeirismo, do empréstimo, é uma questão natural na formação, na evolução das línguas, na renovação do léxico. Porque, assim, você entra em contato com outras culturas, essas culturas vão ter outros elementos distintos da nossa cultura e a gente, geralmente, toma as formas de nomear ou de se referir a processos e coisas que não eram focalizados na nossa cultura. Porque toda cultura tem um recorte da realidade, né? O que cria o sistema semântico associado aí ao recorto também do plano fônico, formando as palavras e constituindo o léxico. Agora, por questões nacionalistas, né? Políticas, tá? O estrangeirismo, muitas vezes, é condenado, inclusive, pela gramática normativa, como um defeito. Tanto no que diz respeito às palavras, quanto no que diz respeito às construções, às formas de compor as frases e tal. Agora, eu acho, sim, na verdade, né? A gente tem aquele brilho, nosso país, da nossa língua, querendo que a nossa língua fosse a mais falada no planeta e tal, né? Se tornasse até a língua universal. Então, a gente tem aquela tendência de querer defender o que é nosso, né? Agora, eu acho, sim, que o estrangeirismo, o empréstimo, deveria ser evitado apenas quando você tem recursos próprios na língua, né? Então, por exemplo, no campo do informático, o pessoal fala deletar, recetar, customizar, quando eles poderiam dizer apagar, reiniciar, personalizar e tal. Agora, isso, né? A gente não tem como evitar. As línguas são tão dinâmicas que isso não é possível querer controlar isso por leis ou por outros recursos, né? De repressão ao uso disso. Porque, por exemplo, a influência do inglês hoje é tão grande, né? Por causa dos filmes, por causa da música, por causa do comércio e por causa da economia, tudo, que fica difícil segurar isso. Então, as pessoas, às vezes, até por desconhecimento, meio que adaptam a forma do português palavras de outras línguas. Então, por exemplo, customar, customizar, né? Delete, deletar, né? Passa, inclusive, para a nossa morfologia. Não tinha necessidade, né? Mas a gente discute isso, mas, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, quem é que lembra que maquiagem é uma palavra francesa, né? Penhoar é uma palavra francesa, que hobby é uma palavra francesa, né? É a mesma coisa, por exemplo, que você falasse assim, não, nós vamos falar abajur, vamos falar lucivelo, né? Porque abajur ficou, abajur, pronto, acabou, não tem como. Chegamos ao final de mais uma edição. A gente volta na semana que vem com mais informações e notícias sobre o Grupo Algar e suas empresas. Para conhecer mais, acesse...